O balanço parcial da Operação Finados da Polícia Rodoviária Federal mostra que o excesso de velocidade ainda é a infração mais cometida nas rodovias. Mais de 30 mil motoristas foram flagrados pelos radares da PRF por transitar em alta velocidade. A polícia pegou também alguns motoristas que ingeriram bebida alcoólica. Foram feitos mais de 20 mil testes do bafômetro. 660 pessoas foram autuadas e 88 presas por beber e dirigir. Os dados mostram também que passou de 800 o número de acidentes nas estradas. E a Operação Finados continua até a meia-noite de hoje, com policiais rodoviários espalhados por 70 mil quilômetros de rodovias.